Oi gente, e aí tudo beleza? Eu espero que sim bom, eu tô aqui pra um vídeo muito mega, muito legal, então eu vou te pedir pra você deixar o seu like pra você, se você tiver hype sobrando, deixa um hype nesse vídeo pra você tá me ajudando, por favor, obrigado, de nada, você vai tá me ajudando demais se você puder fazer isso, tá bom gente? E não esquece do like, né? Bom gente, eu queria falar com vocês um assunto muito sério, sobre pets que você deve ter, que você deve conseguir, deve ter no seu inventário. Eu vou começar com esse aqui, mas calma gente, calma, você vai dizer, ih, mas só os pets antigos, não gente, calma, assiste o vídeo, calma, eu vou começar com o papagaio, gente, por que que eu tô mostrando o papagaio? Gente, o papagaio, ele tem uma demanda alta, as pessoas procuram muito por papagaio, gente, as pessoas procuram bastante pelo papagaio no jogo, tá bom? Esse vídeo vai ter a parte 1, vai ter a parte 2, vai ter algumas partes aí, vai ser separado em partezinhas aí pra ficar mais fácil, tá bom? Mas vamos começar aí então, gente, ó, o papagaio, você deve conseguir ele, ter ele no seu inventário, porque ele é muito, muito fácil de trocar, tá bom, gente? Assim, as pessoas gostam muito do papagaio, as pessoas mandam diversas trocas pelo papagaio. Outro pet, gente, que você deve ter no seu inventário é o Bat-Dragon, gente, sim, isso mesmo, o Bat-Dragon assim, gente, ó, ele tanto faz se ele monta e voa, quanto neon, quanto mega, tanto faz, gente, da qualquer das 3 versões dele, ele tem alta procura no jogo para troca, alta procura. Pode ser assim como tá aqui, normalzinho, é neon, o Mega Jeff, não interessa, qualquer um deles, gente, nas versões aí, né, gente, neon, mega, normal, vai ter uma alta demanda. Outro é esse aqui, gente, o Pinguim Doce, isso mesmo, o Pinguim Doce, cara, eu não ia falar só dos pets antigos, gente, calma, assiste o vídeo, o Pinguim Doce tem uma alta demanda. As pessoas procuram muito esse pet, gente, assim, ó, eu acredito que esse pet tem mais valor neon e mega, normal assim, gente, ó, que nem eu tô aqui com o meu normal, não sei se ele vai ter um valor muito grande aí na troca, né, gente, uma alta demanda, eu sei que neon e mega, ele tem um valor bem legal, a galera procura bastante, eu troquei ele neon duas vezes, as duas trocas foram perfeitas, também consegui ele mega, gente, na troca com os ovos, né, e a troca deu perfeita com o Pinguim Mega, perfeita, gente, então aqui, o Bat-Dragon gotas de chocolate, isso também serve pro Bat-Dragon bolo de morango, né, que é o Bat-Dragon de morango, tanto o Bat-Dragon de chocolate quanto o de morango tem um valor muito legal, uma procura muito legal, sendo que o de morango, gente, ele tem ainda uma procura mais alta que esse de chocolate aqui, tá bom? Mas esse também tem, gente, ó, esses pets aqui, eles tem uma procura do neon pra cima, então sendo mega, melhorou muito mais ainda, né, Então não é difícil, se você trabalhar bastante no jogo, você conseguir quatro neon pra tá fazendo mega, não é difícil não, gente, pra você trabalhar bastante, eu consegui dois Bat-Dragon neon, desse aqui, gente, do gota de chocolate, com um pet de atualização aí, alguns meses atrás, tá? Aí, então, vai anotando o que eu tô te falando, que eu já vou chegar lá no bate de novo, tá bom, gente? A gente também tem o Hot Dog, né, que esse petzinho tem uma procura excelente no jogo, gente, tá bom? O Hot Dog tem uma procura maravilhosa no jogo, ele é neon, ele é mega, ele é quase impossível da gente ver, eu vi, acho que duas vezes até hoje ele é mega, né, gente? Então, assim, ele é neon, se você conseguir fazer, ele já vai ter uma procura bem boa aí, você vai andar pelos servidores e ele vai ter uma procura bem boa aí. Mas, gente, queria falar com vocês, assim, ó, isso não quer dizer que você vai conseguir um Shadow do nada por algum desses pets, gente, você tem que ter calma, né, gente? Você tem que ir nos servidores, você tem que esperar encontrar as trocas aí, as ofertas mais legais, né, e tudo vai também de você ter paciência de encontrar as melhores trocas, tá bom, gente? Eu não estou dizendo que você vai conseguir aí o melhor pet do jogo, eu estou dizendo que vai ser mais fácil para você trocar. Eu tô aqui com o bate mega de chocolate, certo, gente? Eu vou ver as ofertas que vai vir por ele, pra gente conversar um pouquinho aqui, a primeira oferta, qual será que é? A gente vai ver o que essa pessoa vai estar colocando, primeira ofertinha pelo bate de chocolate. A gente fez ele há pouquíssimo tempo, gente, né? A pessoa colocou... Não, a pessoa quer a poção, calma, não, não acredito, gente. Uma oferta pela poção de caveira de açúcar. Vamos lá, gente, vamos botar a poçãozinha aqui pra pessoa e vamos ver qual que vai ser a oferta. Calma que eu já vou chegar no bate de novo. Calma, gente, que eu tenho umas coisas pra falar pra você muito importantes, tá bom? Ó, eu disse ali que eu quero uma boa oferta, né, gente? Vamos ver o que essa pessoa vai estar falando aí, né, gente? Essa pessoa... Vamos ver a ofertinha que ele e ela vai estar fazendo pela poçãozinha. Será que é uma oferta boa? Será que eu vou aceitar? Será que eu não tô escrevendo, né? Deixa eu dar um arrepio. Vamos ver o que a pessoa vai estar escrevendo aí. Ai, a pessoa disse que tava assistindo meu vídeo, gente. Meu Deus, gente, que vergonha. A pessoa tava assistindo meu vídeo. Ela não vai ter que dar uma oferta muito boa. Ai, gente, com uma leãozinha muito legal. A Uber me deu um, me deu um ou dois, eu não me lembro, gente. Eu tô fazendo o leãozinho dele, me ajudou bastante, gente. Eu não vou pegar aqui, mas eu não achei muito ruim a oferta dele, não, gente. Não achei muito ruim, não, gente. Ó, camaleãozinho. Se eu não tivesse ganhado um da Uber, eu ia até pegar aqui, gente. Ó, porque eu tô fazendo o leãozinho dele. Esse camaleão já tive mega, tive leão. Todo tipo eu já tive esse bicho aqui, gente, tá? O alicórnio também é muito bacana. Mas não vou estar aceitando, gente, ó. Mas não foi tão ruim. Fala aí, gente. Dois legendários, cara. Não foi tão ruim, né, gente? Mas vamos voltar aqui pro assunto principal. Aqui, gente, ó. Batizinho. Gotas de chocolate. Mega. Certo. Vamos ver o que a pessoa vai estar ofertando por esse pet. Um papagaio. Muito legal. Um papagaio e uma rena, cara. Olha, gente. Eu achei uma oferta maravilhosa, gente. Maravilhosa. Apesar de eu ter feito esse bate pouquíssimo, meu Deus. Gente, eu troco demais, gente. Vocês não têm noção da loucura que é o meu inventário. O meu inventário é gigante. Por quê? Porque eu troco toda hora. Eu troco toda hora, gente, ó. Eu não sei se eu vou fazer essa troca que vocês perdem mais um pouco. Ver se vem outra coisa, gente. Mas, assim, tipo, cara, o meu inventário, ele... Toda hora eu tô trocando, gente, ó. Do que eu puder trocar, eu troco. Eu faço muito isso pra fazer giros no meu inventário. Toda vida eu tô trocando. Toda vida eu tô trocando, gente, ó. E eu tô pensando em ir nessa troca porque eu acho que eu vou fazer outro daqui a um tempo, gente. Ó, daqui a um tempo eu vou fazer outro mega desse aqui. Então eu vou ficar com o papagaio e com a rena. E daqui a um tempo, gente, daqui a um, sei lá, alguns meses, né, eu faço outro mega do gotas de chocolate. Quero fazer mega do gotas... do gotas não, do bolo de morango também. Do bate-drago de morango também. Então aqui, gente, ó, essa foi a primeira, tá bom, troquinha que eu fiz agora aqui nessa saída da night aqui, gente. Saída aqui, né. Fiz uma troquinha maravilhosa. O que eu quero falar pra você é que esses pets que eu estou te falando, gente, eles têm... Eu peguei o pintinho, tadinho. Será que vai vir uma oferta, gente? Ah, não, tadinho, gente. Não manda que vir uma oferta pra ele, né. Mas, gente, o que eu quis te falar, assim, te passar com esse vídeo, é que tem alguns pets que você precisa ter no seu inventário, que eles são muito fáceis de trocar. Você pode ter dito, mas eu não gostei da tua troca do bate-drago de chocolate. Eu prefiro bate-drago de chocolate. Tudo bem, gente, não tem problema porque isso é pessoal de cada um. Eu também amo bate-drago de chocolate. Eu amo ele, vou estar fazendo um mega. Aguarde, que daqui a pouco já surte um mega aí que eu vou estar fazendo. Aguarde, gente. Com o tempo eu consegui os neons e vou fazer um mega, tá? Aguarde. No momento, gente, tá? Eu preferi o bate-drago... Eu preferi o papagaio e a rena, tá bom, gente? No momento eu preferi aqueles ali. Mas eu vou estar fazendo de novo ele mega. Nem se preocupe, tá bom? O que eu estou querendo te falar com esse vídeo é o seguinte. Esses pets que eu te falei, você vai conseguir trocar eles mais fácil. Qualquer um desses pets que eu te falei, você vai conseguir trocar mais fácil do que, por exemplo, os pets de atualização. Exemplo, os pets de atualização. Exemplo, a Kitsune. Fiz um vídeo pra vocês dos pets aí, que você não deve pegar em troca, gente, certo? Vocês se lembram desse vídeo que eu fiz? Um vídeo bem bacana explicando não pega esses pets em troca, porque senão vai ser muito difícil de alguém querer. É muito difícil você trocar. E agora eu estou fazendo esse vídeo pets fáceis pra você trocar. É a parte 1, vai ter a parte 2. E se você conseguir esses pets que eu te falei aqui, gente, né? Alguns normais, ou algum neon, algum mega, entendeu, gente? Você vai ter trocas boas. Você vai ter facilidade pra trocar. Talvez você não tenha a melhor troca do planeta, mas você vai ser muito fácil pra você trocar esses pets, entendeu, gente? São pets fáceis de trocar, que o povo procura muito nos servidores. Gente, eu estou olhando essa fumaça vermelha. Essa nuvem em fumaça. Eu estou olhando essa nuvem vermelha, gente. Desde que entrou na sexta-feira, eu estou inculcada com isso. Eu queria falar umas coisas, mas não sei se dá, gente. Então eu vou ficar quieta. Mas tá, gente, ó. Fica de olho nessa fumaça. Fica de olho na fumaça vermelha. Na nuvem vermelha, fumaça barra nuvem vermelha, não sei o que é isso. Fica de olho nisso aí, tá bom, gente? Mas basicamente é isso. Se você conseguir esses pets que eu te falei, gente, você vai ver que você vai ter uma facilidade imensa para você trocar esses pets, certo? Gente, anota aí que essa é a parte 1, tem a parte 2. Mas vai ser só pet antigo que você vai falar não, gente. Assim como nesse vídeo eu não falei só de pet antigo, no próximo não vai ser só pet antigo. Tem uma variedade de pets que você precisa conseguir que você vai evoluir muito rápido no seu inventário. Que são pets muito fáceis de você estar trocando. Então presta atenção, gente, na parte 2 desse vídeo que ela vai estar muito topo. Vai te ajudar bastante você a evoluir, tá certo? Gente, ó, se liga quando você tiver no servidor. Tem um pinguizinho lá doce e tal. Você tá vendo que ela tá dando mole. A pessoa lá não tá muito exigente na troca. Tenta conseguir um pinguim doce. Tenta conseguir ele neon, principalmente. Ou pega 4 e faz o neon. Deixa lá guardado, gente. Uma hora você vai ver que você vai conseguir uma troca maravilhosa por esse pet. Ele tem uma alta procura, gente, tá bom? Esses pets, todos que eu te mostrei aqui nesse vídeo, tem uma alta procura. Não só os pets antigos que eu te mostrei aqui, mas os novos pets também, que não faz muito tempo que saíram aí no Adopt Me. Presta atenção na parte 2, que você também vai se surpreender. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.